A verdade é que como você está tão emocionalmente ferido, tão mentalmente esgotado, tão fadigado fisicamente que permitiu que o seu sonho, seu destino ficasse em segundo plano por causa dessa desculpa de que você não tem o que é preciso, de que não é inteligente o suficiente, de que não é alto o suficiente, de que não é largo o suficiente, de que não é hábil o suficiente, de que não está conectado o suficiente, de que não conhece pessoas suficientes, você continua se comparando a essa ou aquela pessoa. Quando as desculpas vão acabar? Quando você verá que o propósito é maior do que sua desculpa? Não sei o seu nome, mas sei que você tem um sonho. Não sei de onde você é, nem onde está me ouvindo. Você pode estar me ouvindo no seu armário, no seu quarto, na academia, no carro, no ônibus, no trem ou no avião. Não sei para onde você está indo, mas sei que você vai vencer. Você tem um destino. As pessoas que dão desculpa não estão conectadas ao seu destino. Elas não têm um objetivo final, não têm uma meta. Você permitiu que se tornasse um elo fraco coberto pelo cobertor das desculpas. Mas eu estou apenas me perguntando se tem alguém aqui que tem um sonho. E se você tornou suas desculpas maiores do que seu sonho, chegou a hora de mudar. Pode não ser fácil, mas não é impossível. Não se trata de um estou com vontade hoje. Não se trata de um estou motivado por uma semana. Essa é uma mentalidade de todos os dias. Talvez você tenha que trabalhar em três empregos. Você pode ter que perder o sono. Talvez você tenha que ir para a faculdade, criar cinco filhos e ainda manter seu casamento e trabalhar em seu negócio paralelo. Não sei qual é a sua história, mas se você mantiver uma mentalidade de não dar desculpas, então o céu não é o seu limite. O céu é seu ponto de partida. Essa é uma mentalidade de todos os dias. Nunca posso me desligar todos os dias. Eu quero o meu destino. Quero o meu sonho. Quando alguém está apaixonado por quem foi chamado a se tornar, pelo que foi chamado a realizar, pelo que foi destinado a fazer, não há dia de fall. Não há escuridão. Não sou um interruptor de luz. Você não pode me desligar. Nunca posso ser desligado. Todos os dias estou dando tudo de mim. Esse é o tamanho do meu sonho. Portanto, não há desculpas. Não há dor. Não há dilema. Não há obstáculos. Não há distração que possa me desligar. Não sou um interruptor de luz. Você não pode me desligar. Eu quero isso todos os dias. Se isso for importante para você, você encontrará uma maneira. Você não precisará procurar por recurso. Você se tornará um recurso. Nem sempre o que importa é a realização. O que importa é o esforço. Se conseguimos manter o esforço, a desculpa será irrelevante. Você tem que ser mais forte do que as desculpas. As desculpas não geram resultados. Agora, temos que passar pelo processo de sermos mais fortes do que nossas desculpas. Temos uma única oportunidade de chegar até aqui. Temos uma chance. Temos uma vida para viver. A vida é muito curta para dar desculpas. A verdade é que todo mundo tem um propósito, certo? Todo mundo tem um sonho. Todo mundo tem algo que precisa passar, alcançar ou se tornar. Mas somos programados por gerações para amar a comodidade. E a verdade é que é muito conveniente arrumar uma desculpa. Quero te dar apenas algumas ideias que você pode usar para ajudá-lo a parar de dar desculpas. Para ajudá-lo a parar de gravitar habitualmente para um lugar chamado comodidade. Se puder ouvir minha voz, você tem um trabalho a fazer. Você tem um destino a cumprir. Você tem um propósito para seguir. Você tem um teste para passar. Você tem pontos para ligar. Salas para entrar. Palcos para subir. Mesas para sentar. Todos nós queremos fazer algo. Todos nós queremos ser alguém. Todos queremos chegar a algum lugar. E se quisermos que essas coisas aconteçam, Temos que parar de gravitar habitualmente em torno de desculpas. Número 1. Você precisa parar de se comparar com todo mundo. Regra número 1. Acabar com a comparação. Mas eu não faço como eles. Não falo como eles. Não sou tão alto quanto eles. E não sou tão forte quanto eles. E não tenho o dinheiro que eles têm. Não tenho os recursos que eles têm. Não tenho. Bem, a razão pela qual não consegui fazer isso foi porque meus pais não me apoiaram. E o motivo pelo qual não consegui ir à faculdade com a Bolsa Integral foi porque meu técnico não criou o destaque para a Bolsa Esportiva. A razão pela qual é que assim somos programados para culpar todo mundo. Quando você pode se olhar no espelho e parar de se comparar com os outros. Nos comparamos com a aparência das pessoas. Comparamos nossas histórias com as histórias deles. E nossos relacionamentos com os relacionamentos deles. Todos os dias. As desculpas que damos são como um cobertor quente que nos cobre. Encobrindo a inibição subjacente do medo. O espírito. A personalidade do medo. A verdade é que a razão pela qual você ainda não fez isso. É porque está com medo. Talvez se você pudesse ouvir isso algumas vezes. Talvez parasse de dar tantas desculpas. Porque a desculpa não passa de um cosmético. É maquiagem. É um cobertor. É uma conveniência para a qual gravitamos habitualmente. Porque nos faz sentir melhor. Mas a questão subjacente. O câncer subjacente. A inflamação. É o medo. Nós temos medo. Temos medo de que se dermos o melhor de nós, o melhor não seja o suficiente. Temos medo porque estamos constantemente nos comparando com outras pessoas. Temos medo de não sermos vistos. Temos medo de que as pessoas mudem se evoluímos. Temos medo de perder nossos amigos se começarmos a mudar nossa maneira de pensar. É preciso ter uma mentalidade de casamento quando se trata de realizar o que está dentro de você. O que está em sua cabeça. Para manifestá-lo e tê-lo em suas mãos. É preciso ter uma mentalidade de casamento. O problema de muitos de vocês é que continuam namorando a ideia. O potencial de foco, sucesso, determinação e disciplina. Você só é disciplinado uma vez por semana. Você só é determinado duas vezes por semana. Você só fica entusiasmado com a jornada aos domingos ou às quartas-feiras. Quando você faz um pacto, sabe de uma coisa? Eu vou me comprometer com isso. Você vai colocar o sangue. Vai colocar o suor. Vai colocar as lágrimas. Vai perder o sono. Vai ficar dias sem comer. Vai fazer o que for preciso para fazer os sacrifícios necessários para se manifestar. Há muitas pessoas em sua vida que o abandonaram. Há muitas pessoas em sua vida que o excluíram. Há muitas pessoas em sua vida que sussurraram em seu ouvido e disseram Você ficará pior sem elas. Prove que elas estão erradas. Continue amando aqueles que mentiram sobre você. Continue abençoando aqueles que o amaldiçoaram. Não seja amargo. Não fique frustrado. Ouça apenas. Permaneça fiel nos bastidores. A emoção está chegando. Estágios e oportunidades estão sendo preparados nesse exato momento Enquanto você se sacrifica em segredo. Enquanto se dedica ao trabalho e à câmara escura. Enquanto você se sacrifica em seu ouvido e à câmara escura.